Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha vai ser de um sabão líquido com muita pouca coisa, coisas que a gente tem em casa. Bora para o vídeo! Então meus amores, essa receitinha é bem básica, tá? Tudo a gente tem em casa. Vou usar restos de sabonete, não vai muita coisa, é bem simples. Sabonete picado, resto mesmo, tá? E aí eu vou colocar um litro de água quente para ele estar diluindo com mais facilidade. Mas quem quiser pode ralar, pode picar ele mais pequeno. O meu eu vou deixar derreter. Agora voltando, vou usar o mix, porque ele já amoleceu bastante, tá? Mas se você quiser, pode usar a batedeira, pode usar o liquidificador ou pode derreter ele no fogo, tá gente? Ó, ele já tá já bem grosso, tá? Tem alguma espuma, mas essa espuma vai ceder. Eu vou colocar um copo de sabão em pó. Esse copo de sabão em pó, meu, tem 200 gramas, tá? 200 gramas. Vamos mexer até ele engrossar. Ele vai ficar bem espesso, bem grosso mesmo, tá? Meus amores, para quem não me conhece, já convido a vocês a se inscreverem no canal, tá? Deixar seu like e compartilhar esse vídeo para todas as mulheres que amam uma economia, tá? Esse canal é de economia, de dicas, coisas fáceis, prática, que a gente tem em casa e que não gaste muito. Ó, como ele já tá bem grosso, gente. Esse sabão picado, meu, esse sabão de sobra, meu, se fosse juntar, porque às vezes a pessoa não tem sabão usado em casa, não junta e quer fazer esse sabão líquido. Então, eu tinha vários pedacinhos que se juntar, dá mais ou menos dois sabonetes inteiros do mercado, tá? Se você não tiver, você pode comprar dois sabonetes de 85 gramas, vai dar perfeito. É a mesma coisa, tá bom? Olha como ele já tá bem grosso. Agora, eu vou colocar esse cheirinho, porque eu sou apaixonada por esse cheirinho de passar na casa. O perfume é maravilhoso. Vou colocar 200 ml. Mas, é opcional, tá, meus amores? Vocês não precisam colocar se não tiver, porque esse sabão tá sendo feito apenas de sabonete. Então, ele já tá perfumado, tá bom? É que eu quero o cheiro bem forte, tá? Agora, vamos mexer, porque o segredo de muitos sabão aí que dá errado é por falta de mexer. Então, pega a dica, meus amores. Tem que mexer muito. Não aguenta com a mão, pega o mix, não aguenta com o mix, joga no liquidificador, não tem liquidificador, bate com a batedeira, tá? Mas, mexa muito. Olha a consistência dele. Gente, isso vai dar pra mais 10 litros de sabão líquido, tá? Eu vou colocar uma colher de sal. Ai, caiu um pouquinho, mas, gente, é uma colher de sopa de sal, tá bom? Ele vai ficar mais espesso ainda. E o sal vai entrar aqui, pra quê? Pra não deixar as roupas misturarem as cores na hora da lavagem, tá bom? Eu vou bater um pouco com o mix agora. E vamos batendo, sem dó. Quanto mais vocês bater, é melhor. O sabão não se separa, porque eu recebo muitas mensagens falando que, depois de um dia, dois, o meu sabão líquido se separou na garrafa, na garrafa pet, alguma coisa assim, né? Não, não. Mexa. Agora eu vou colocar uma corzinha, porque os meus sabonetes eram vários, de várias cores. E eu coloquei cheirinho vermelho, o sabão em pó era azul, então ele não tá com cor nenhuma. Eu vou colocar um corante, e vou deixar também aí na descrição, o link desse corante caseiro também, tá bom, meus amores? Muito fácil de fazer. E aí, vou dar essa corzinha maravilhosa, apesar que, né, depois ele vai clareando, né? Então eu vou colocar bastante. Eu amo esse amarelo, acho maravilhoso, uma cor bem suave. Gente, aqui ele tá grosso e puro. A receita, praticamente, é isso, tá? Com pouco ingrediente mesmo. E aí, depois a gente vai dosando com água, tá? E aí fica a critério. Eu vou colocar mais um leito, mas enquanto tiver muito grosso pra mim, eu vou colocando água. Aí vocês veem se vocês querem deixar concentrado dentro da garrafa, se vocês querem colocar mais água, tá bom? Eu vou colocando até chegar a um ponto desejável. E mexendo sempre, sem parar, tá bom, meus amores? Eu sei que cansa, mas é praticamente uma terapia, então bora mexer isso daqui. Eu amo fazer sabão, sabonete. Eu amo, adoro. Meus amores, não deixa de se inscrever no canal, tá? Porque o YouTube entende que é relevante e entrega nos nossos vídeos pra pessoa certa, tá bom? Se vocês não tocar no sininho, não compartilhar, não dar like, não se inscrever, ele não sabe pra quem entrega, né? O algoritmo é praticamente um robô, é um robô, entendeu? Ó como que ele ficou muito grosso mais ainda. Eu vou bater com o mix porque minha mão já tá cansada. E aí, meus amores, depois dessa batida, eu vou deixar ele descansar por mais ou menos umas 12 horas. Se eu precisar colocar mais água, eu vou colocar mais água e depois de 12 horas a gente volta pra ver como ficou, tá? Enquanto isso, eu vou colocando mais água. Você vê que já foi mais de 4 litros de água e ainda cabe mais de 6 litros, tá? Isso daqui, a quantidade de sabonete que tinha aqui vai pra 10 litros de sabão em líquido. É pro mês todo não faltar sabão. Eu sei que cansa, meus amores, mas tem que bater. Meu sabão líquido em pedra, ele não se separa e não cria água no fundo, de jeito nenhum, tá? Pra iniciante, esse é maravilhoso, porque não vai muita coisa, né? A pessoa tá começando agora, se quiser fazer pela metade, pode fazer também, tá? Agora eu vou deixar 12 horas, depois a gente volta. Voltando, meus amores, olha que maravilha que ficou. Eu separei, tá? Eu separei e mais de 6 litros, tá no outro tambor, tá? E trouxe aqui 4 litros pra você ver mais ou menos como ficou. E a grossura que eu preferi deixar foi essa. Eu ainda acho que tá grosso, mas eu vou deixar assim, não vou colocar mais água, tá? Tá super perfumado e espero que vocês consigam fazer. Tchau!